Eu sei que não tá sendo um homem, você... É fácil falar e botar a culpa nos outros depois que toma o gol? Tu traz teus amigos, tu fala pra todo mundo que é irmão, fala pros outros que não gostam e depois ver os motos juntos no palco, pai! Fala, meu irmão, não entra na minha... Eu sei que eu... ... com a cara porque eu tô... Então tá na minha cara, senhor! Não, não, não! Você não aguenta... Para! Você não aguenta... Para, irmão! Para, legal! Legal é amistade! Para! Pula pelado, anda de sunga branca! Anda de sunga branca molhada e fala que, ai, tiraram minha sunga! Não aguenta comigo, não aguenta!